Para você que deseja adquirir seu imóvel, talvez esse momento pode ser um momento perfeito para você adquirir. Depois de um ciclo de queda da taxa de juros, da taxa Selic, é um momento único para uma compra do imóvel, tendo em vista que todos os bancos estão praticando juros mais baixos. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, de tempos em tempos se reúne para definir a meta da taxa Selic a ser praticada no país. E os bancos tendem a seguir essa taxa básica de juros, então acaba sendo um norte para os investimentos no país. Quando a taxa básica de juros diminui, também diminui o custo efetivo total da operação de financiamento. Então, você que deseja comprar o seu imóvel, acaba se beneficiando com esse custo efetivo total mais em conta, ou seja, seu imóvel vai ficar mais barato. Bom, espero que eu tenha te ajudado a esclarecer um pouco do que é a taxa de juros, do que é a taxa básica de juros e qual é o aspecto, qual é o impacto dela para o financiamento da sua casa própria. Fico por aqui e até a próxima!